olá amigos sou grato pela atenção de todos vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre a pitaya principal delas quando você está fazendo a colheita no ponto certo para seu fruto ficar doce e está dando algumas informações de algo que acontece e mostrar a resiliência que a pitaya tem um cacto bem resiliente mesmo vamos começar pelo que aconteceu aqui é uma muda que está na uma bancada no local ali embaixo é bem escuro com isso fica sujeita de alguns fungos deu a podridão na parte do cadróide dela né essa parte aqui mas aonde segue parte da seiva ela continua viva olha como é que ela enraizou no muro também firme e olha a quantidade de frutos ali tem um fruto em cima aqui já tem outro então que eu quero dizer com isso não fique desesperado quando acontecer isso com a sua ponta da pitaya pois ela vai continuar produzindo ó tá vendo dá para ver que é a mesma muda essa aqui que vem aqui por cima é a de polpa roxa tá percebemos ela por conta da diferença do cadróide essa daqui é de polpa branca né vermelha um chama vermelho outro rosa de polpa branca eu conheço a polpa branca e quando é que você vai saber que o seu fruto está pronto para o consumo as braques aqui ó essas partes aqui essas folhas quando elas ficam secas essa que eu consigo mostrar melhor e fruto bacana muito bem grande aqui ela tá seca essa da frente aqui também tá um pouco seca mas se olhar bem no fundo a mais de trás ainda não ser caro então isso é um indicativo que o fruto não está bom consumo quando essas pontas ficam secas tá com o fruto no pé aí é que é um indicativo que ela está pronta para você fazer a sua colheita nesse caso aqui essa muda de pitaya que existe vários tipos de pitaya e algumas demoram até 9 melhor falando 90 dias para ficar maduro fruto essa aqui fica o fruto maduro em torno de 35 dias fica muito doce lembrando que ele pode ser colhido a partir do trigésimo dia né a partir de 30 dias você pode estar colhendo que ele já vai estar com uma quantidade de açúcar bacana para você estar consumindo fruto lembrando também aqui tem outra muda a dica que eu dou né para quem não tem espaço sempre é possível pessoal tá aproveitando seu espaço tá olha pena que não dá para mostrar outro lado do vizinho tá com mais fruto ainda do que o meu essa aqui é a polinização cruzada que eu faço essa aqui eu fiz com a golden fruta israelense amarela sem espinho olha como as braxas são bem longas o fruto também ficou alongado lembrando que essas pitaya aqui são a mesma tá de de polpa branca aqui foi aquela beira que o pessoal chama de cachorrinho chama de arapuá né elas deram uma tacadinha e olha que bacana e mais botões florais surgindo em pleno mês de março ainda tá produzindo então é isso um vídeo curto só para estar mostrando a resiliência desse cacto né para não ficar desesperado que ele vai continuar produzindo essa podridão ocorre devido mudas que ficam em lugares escuros porque essa muda ela é plantada aqui ó tá vendo ó lá bem no cantinho lá onde tem umidade da bancada essa umidade causa isso mas não impediu da muda produzir como eu tinha mostrado nos vídeos né eu fazendo a polinização e agora atualização ela com frutos frutos aí eu vou mostrar também a gold israelense com frutos já começou a amarelar olha que maravilha produziu bastante uma muda nova tá a muda bem pequena ainda um pouco escadróide mas ó como é que a produtiva aquilo que eu mostrei o modelo da golden israelense tá vendo como é que ela é comprida e já começou a amarelar essa aqui vai demorar mais dias mas aquilo que eu expliquei você vai ter certeza que o fruto vai estar doce quando você vê essas bráqueas secas aí vai ser um indicativo bacana né olha quantos frutos frutos e olha como é que ela é produtiva num único cardóide só aqui tem um fruto lá em cima tem outro e não tá com mais fruto porque quando eu fiz a polinização eu não tinha eu não tinha um póli para polinizar essa flor aqui ó ela é realmente muito produtiva tá e muito bonito mesmo seu fruto e maravilha então sou grato pela atenção de todos fui abençoado